Com gemidos e palavras não podem explicar Eles levam, Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda quero Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te seguirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás neste lugar Tchau Tchau E aí